Oi boa tarde pessoal tudo bom aqui é o Luiz Fernando da Prospera financial training e hoje sexta-feira dia de payroll dia 7 do 5 às 5 42 da tarde agora com fechamento de mercado aqui com vocês né dados importantes de hoje a gente teve o payroll né que veio muito abaixo do esperado o que a galera tava esperando era em torno de 900 900 ou até um milhão de empregos né nesse período só que veio 266 mil empregos muito abaixo das médias tanto de março e fevereiro e janeiro tá então isso daí é um dado meio esquisito né mas ele veio abaixo isso fez com que o mercado se mobilizasse muito e o dólar caiu consecutivamente e o índice disparou porque acho que a nossa não é que a moeda brasileira deu força é que no caso a moeda norte-americana ela perdeu força tá então faz com que o nosso mercado ele desenvolva com esses dados em mãos vamos dar uma olhadinha nos dados dia de hoje tá Ibovespa fechando em 122.000 038 e 11 tá uma alta extremamente expressiva de 1,77 por cento de alta tá a gente vinha falando sobre o fundo que ele tinha feito aqui nessa região de 117 592 e a gente ele falou você não vai romper essa região se ele romper ele vem buscar novas mínimas mas mas não veio buscar novas mínimas na região de 115 ele veio renovar as máximas tá próximo ponto de parada desse foguete que não tem ré né nosso próximo ponto de parada aqui provavelmente a gente tem um ponto de tempo de parada 125 mil vão vai depender muito da semana que vem dos desempenhos a semana que vem até sexta-feira a gente quer que ele suba mais três mil pontos aí para poder continuar esse movimento de alta que tá sendo bem bacana né então vamos para o índice futuro agora índice futuro acompanhando o mercado do Ibovespa alto o tempo todo uma leve corrigida no meio do caminho onde fez com que os outros players pessoal com pessoa que vende reposicionado sua compra né e tivesse um novo patamar de entrada é que não conseguiu pegar a compra aqui no começo do dia eu não consegui pegar a compra né o preço que chegou ali perto do do Gap não consegui pegar essa compra aqui no Gap porque o preço não chegou no Gap ele saiu disparado aí o preço ele fez um topo em 121 mil 440 fez com que deu espaço para o player apesar de ser muito tarde né as três horas da tarde do espaço para pensar na possível compra tá um rompimento de região de 121 mil 440 quando é que foi buscar 122 370 atualmente a alta tá atingindo aí quase dois mil pontos 1865 pontos da abertura do mercado hein tá indo bem para caramba tá desempenhando muito bem o papel aí no índice futuro nessa sexta-feira dados importantes de hoje a gente teve o peru as nove e meia da manhã vou namorar dias nove e meia da manhã colocar no gráfico de 20 minutos fica fácil de identificar nove e meia da manhã a gente teve aqui o peiro nessa região né ele veio o mercado subindo na hora que ele rompe a máxima anterior aqui da do payroll muita gente que eu conheço entrou comprando tá tanto uma das pessoas foi o Marcelo aqui da Prospera que hoje bateu sua meta rapidamente a parte da manhã parabéns Marcelo né e o dólar dólar veio rascando para baixo aqui já um pouco antes a mesma do pelo 920 mostrou que o dólar lá fora tá fraco né Olha essa vela aqui 41 pontos de queda direto sem parar foi reto para baixo partir de então a gente teve um mercado bem para baixo né a fazendo um fundo no geral assim pensando em fundos regiões de fundos né ele fez um fundo aqui em cinco dois e quatorze ou seja dólar a 521 que logo logo da prepa Disney então daí a gente teve uma uma baixa aqui né onde é que fez um pico aqui em cinco dois quatro sete atualmente do fechamento dia de ontem para o preço no momento 5241 temos 51 pontos de queda direto isso é muito bom aí para potencializar o nosso nossa moeda o real né eu e fixe né me fixe ele tá fazendo esse movimento de bandeira isso é interessante que daí já dá para a gente poder começar a escalonar um canal de alta usando os pontos já traçados no mercado então eu começo a enxergar nesse momento aqui uma linha de tendência de alta Olha que bacana a gente tem uma projeção muito interessante para o dia de hoje para a semana que vem né porque já tá chegando no fundo do canal tá aqui o dia de hoje teve uma alta de 0,05 tá abertura 2855 fechamento em 2856 né com máximas em 2863 aqui no e fixe vamos dar uma olhada de coisa bom falar de coisa boa nesse CRO que mostra para gente uma força muito interessante de alta que ele dá uma disparada muito boa comparado dia de ontem né beleza e não saiu muito da região né a gente teve uma alta de 10,25 por cento baseado no fechamento dia de ontem só que abertura foi em 37 e o fechamento em 13 e 45 né comprei na abertura comprei 13 27 vou vendendo fechamento 13 e 45 você fez aí seus 19 centavos de alta aí é 18 centavos de alto parabéns só que quem tinha comprado ontem a 12 reais tá rindo à toa né parabéns para os comprados Embraer a gente vem projetando ele e eu já tinha traçado esses canais anteriormente que que eu tinha já tinha enxergado Embraer bem legal assim Embraer ele é um papel que ele tá numa tendência boa de alta e qual que era os pontos que a gente tava identificando se eu rompesse essa região que ele se encontrava né pode ser que ele continua o movimento de alta tá pode ser que ele continua o movimento de alta é acredito sim que o papel vai continuar subindo vamos ver se a gente tem algum valorização é lembrança de mercado na região Nossa senhora que interessante para o comprado na pessoa que tá pensando entrar comprando a gente tem região de 20 reais e 52 centavos se você tiver comprando a 1699 né você vai ter uma alta aí de 20 por cento nesse papel caso você acredite que ele vai para as alturas tá é última vez que eu recomendo esse papel eu não recomendo perdão talvez que nós falamos esse papel ele tava aqui em 5 e 77 e a gente fez posições para poder sair dele em 10 reais e aí foi o feito né atualmente a gente identifica que ele tá no canal de alta ele vai fechar essas regiões que eles largaram para trás tá bom mas nem aqui como que eu posso dizer é os humilhados estão sendo exaltados né e os exaltados os humilhados assim a gente é local web né local web que tava mostrando um bom potencial de crescimento a gente nem deu um canal aqui de alta para o papel a gente fez todos os desenhos e mapas papel que a gente acreditava queria buscar pelo menos a região dele anterior na topo anterior 34 e ele não tá performando a forma que a gente gostaria né acredito que ele vinha buscar regiões de fundo não vou falar o fundo dos 20 reais mas acredito que ele vem buscar 2249 que foi um fundo fundo ele trabalhou muito nessa região a partir desse momento aqui a gente identifica que pode ser que é o papel volte né ele volte a subir né mas o mercado é imprevisível vai depender dos compradores né vamos torcer para que o papel continue é que seja um fundo que ele encontra e que ele começa a subir caso ao contrário para quem gosta de trabalhar com short penso numa venda nesse papel aqui abaixo do 2249 tá bom B2W B2W que ele tem os movimentos bem interessantes assim ao meu ver né B2W que ele não consegue sair dessa região de forma alguma né Toda vez acontece alguma coisa faz com que ele tem impacto para cima a 69 ele abre a 69 ele cai a 62 então ele tá fazendo esse movimento faz duas vezes desde abril agora e mais tá replicando o mesmo momento tá agora vamos falar um pouquinho de fundos imobiliários né o destaque para dia de hoje foi sim xpml né xp mal então a gente tem que identificar que o papel ele tá em alta aqui aqui no dia de hoje tá bom a gente tem aqui 105 96 que é o auto fechamento dele né e o a alta do dia de hoje para xpml deixa só aumentar um pouquinho meu gráfico aqui né para gente poder identificar um pouquinho melhor é hoje teve uma alta de 1,2 é dois por cento aí de alta tá abertura em 104 68 e máxima 105 96 aonde foi que ele fechou tá bom então tá então tá fazendo aquele fundo novamente a gente já falou desse papel aqui né então tá fazendo aquele fundo acredito sim que ele venha buscar o fundo de 52 e 21 semana que vem né infelizmente ele vai vir buscar esse fundo aqui operador vai ter que tomar uma decisão é que ele tá no fundo 52 21 né vou fazer a operação da mamãe né do setup da mamãe fez fundo voltou na volta a gente compra 55 81 compreu bateu 52,55 vai fazer a festa lá nos 63 né bom para esta esta semana aqui é o crescimento autora crescimento 16 por cento que dá para ser feito nesse papel aqui para esta semana é esses papéis que a gente trouxe aqui para fazer as análises no geral semana que vem a gente vai ter do zero ao três de Fernando eu tô vendo a tua tela sempre aqui tem dificuldade de identificar o que que esse gráfico porque que se acredita nas projeções eu vou estar falando um pouquinho do que que a gente faz lá na nessa nesse evento então vai ser dia 11 dia 12 dia 13 a terça quarta e quinta convido você para participar tá entre em contato com um dos nossos canais Instagram Facebook ou diretamente com o departamento de vendas que eles vão te informar como é que faz para fazer parte do grupo aqui do do zero ao trade tá esse evento que começa na terça sexta-feira às sete horas gente se você assistir o vídeo até aqui agradeço muito por ter assistido nosso vídeo até o final e desejo a vocês um bom final de semana e semana que vem é semana de game tá bom e se puder dá aquela reforçada né dá um like da aí compartilha com os amigos tá bom e se inscreve no canal para hoje é isso que eu tenho para vocês e tchau